E mesmo? Olha só, podemos entender que o primeiro problema da igreja primitiva foi um problema de gênero e racial? E algo tem atual para o mundo, como a igreja pode se posicionar diante disso? Diogo tem uma excelente resposta para isso. Foi o seu tema. Então, conexões profundas ou não? Ainda bem que eu sou só o mediador aqui. Porque, está falando de Atos 6, né? Quando as viúvas judias, gregas, ficaram escanteadas, sim, existia um pacto na comunidade judaica, existia uma aliança entre eles, eles eram conectados. E os ventios vinham sendo inseridos, então é natural, né? Foi um processo de quebra de barreiras até haver essa inserção. Então, é curioso isso que, mesmo em Atos 10, quando Pedro recebe a visão para ir pregar na casa de Cornélio, né? Deus tem que dar uma visão, animais impuros, senão ele não ia. E quando ele volta... E ele fala, coma? Ele fala, não? Não vou, é. E quando ele volta, a igreja vai questionar ele, ele fala assim, Pedro, você foi lá pregar para os italianos? O igreja só não gosta. Aí ele fala assim, o pior que ele pensa foi o Espírito Santo. No meio da pregação, batizou todo mundo lá. Então, na verdade, foi um processo de inserção cultural, de quebra de barreiras, mas sim, teve um problema racial, sim. E eu penso, inclusive, que esse problema racial, ele vem bem antes na Bíblia. Se você olhar, por exemplo, a resistência dos irmãos de Moisés a ele, tinha também como pano de fundo o fato de ele ter tomado uma esposa africana, Cuxita. Era uma mulher que não tinha, provavelmente, a mesma cor de pele que eles. E é curioso você ver qual foi o castigo de Deus para Miriam. Lé pra ir, a Bíblia enfatiza. E ficou branca como a neve. O fato dela não gostar de uma pessoa preta, mas, ah, então, você é a branquinha? Então fica branca. Então, assim, esses problemas de dificuldade de aceitação do diferente, ele é um problema que sempre existiu. Sempre existiu, inclusive, entre as tribos de Israel. Uma discriminando a outra e colocando óbvices aos relacionamentos, simplesmente porque uma não conseguia pronunciar uma palavra como chibolete. Ele falava cibolete. Então, essa briga de tribos e não respeito às diferenças é um problema endêmico. Não da igreja primitiva, mas do pecado que habitou entre os homens. Pastor Douglas? O que eu percebo é que a proposta para Israel era que o Senhor escolheu essa nação para abençoar todas as nações da terra. Então, era aquilo que eu vou entregar a vocês, a lei e os dons, a minha presença, é para que você espalhe por todas. E fruto do pecado, acontece o que acontece com a gente. Aquilo que Deus nos entrega, muitas vezes, vira então uma arma para a gente dividir e excluir. Então, esse é o nosso desafio de, aquilo que o Diogo falou, é encarar o nosso dom como aquilo que Deus nos deu para alcançar o outro que ainda não foi alcançado. E não para nos sentir superior e causar ainda mais divisão. As nossas denominações, toda divisão que aconteceu na igreja foi a partir disso. Foi a partir de algo que Deus entregou para um povo e Ele está usando isso para dividir. Ah, você não tem isso que a gente tem? Então, se afasta de nós. Sendo que o objetivo era, então, você não tem isso que a gente tem? Então, deixa-nos servi-lo com isso. E provavelmente você tem algo que a gente não tem e não sirva com isso e isso deveria causar unidade. Então, é algo para a gente pensar hoje também, porque era o que estava acontecendo lá, né? Bom, tem uma pergunta aqui que ela parece simples, mas para o pessoal responder, eu acho que vai ser profunda. Boa noite. Lucifer era ou não um músico do céu? Sim, e tocava funk. Próxima. Não, ele não era músico. Aliás, a expressão Lucifer, portador de luz, ela é uma tradução que a gente vê na tradução de São Jerônimo, na Vulgata. Que é um nome que foi atribuído ao rei da Babilônia em Isaías 14 e também é designado para o próprio Jesus em Apocalipse. Portador de luz. Quando ele coloca isso no rei da Babilônia, ele não está apontando para Satã. Ele está apontando para um rei que se levanta contra Israel e o texto deixa entrever que ele foi abençoado de um modo que deveria ajudar Israel, mas está se levantando contra. E ele está se elevando aos céus. A mesma coisa acontece, e aliás daí vem a mistura, com o texto em Ezequiel 28. Que a gente vai ver, não agora o rei da Babilônia, mas o rei de Tiro, que não é chamado de Lúcifer lá. Mas aí vem a alusão, porque tem uma tradução, ao meio da revista Corrigida, principalmente, que coloca que em ti foram fabricados os tambores, os pífaros, e no dia que tu fostes criado, eles também foram criados. Penso ali, inclusive, que é um erro de tradução. Na tradução original fala de pedras preciosas e não fala de instrumentos musicais. E também é uma fala metafórica de uma crítica a um rei que deveria ajudar Israel no momento que a Babilônia se levanta e não é feito. Isso começou por meio de uma alegoria, de uma interpretação alegórica, feita sobretudo no século II, na escola de Alexandria, que começou a tirar a literalidade de todos os textos bíblicos e começou a reinterpretar esses textos, atribuindo, não ao aspecto histórico, mas um aspecto supra espiritual. Dizendo que, na verdade, não era rei de tiro coisa nenhuma, era Satanás e não era rei da Babilônia coisa nenhuma, era também Satanás. E aí o nome Lúcifer começou a ser associado a Satanás. Mas, também não tem nada a ver com instrumento musical, se há na Bíblia, e aí choquem-se, alguém que diretamente é chamado de Lúcifer, é o rei de Babilônia e o próprio Jesus. Nessa tradução de São Jerônimo, que, para nós, é só filho do amanhecer ou portador de luz. E, aliás, o nome Lúcifer, para os latinos, era o nome do planeta Vênus, que é a estrela d'alva, a estrela da manhã. Então, é um grande erro de tradução misturado com interpretação, essa história de que Lúcifer é o diabo e que ele era um instrumentista, certamente baterista, né? Que é o que dá mais problema mesmo, lá no céu. Ou, então, até maestro, né? Enfim. Tem uma muito boa aqui, eu acredito que essa pergunta dá voz para muitas pessoas. Pastor Diogo, se conectar profundamente com as pessoas em um mundo de tanta gente maldosa, não seria perigoso se tornar vulnerável para que alguém se aproveite negativamente disso? Demais, perigosíssimo. Muito perigoso, mas é isso mesmo. Nós somos chamados para correr esse risco. Para nos entregar. Sabe o que eu acho legal? Porque a gente não entende como Jesus pode fazer o ser humano tão mal como eu, como você, como todo mundo, ser um canal de bênção. É legal isso aqui, ó. Bartimeu está gritando no meio da galera que está seguindo Jesus. E o texto fala que muitos mandavam ali calar a boca. Pensa o nível de insensibilidade. Um cego mendigo está gritando por socorro. A galera, cala a boca, cala a boca, você está incomodando. Aí o texto fala que Jesus para. Jesus não fala, ei Bart, ligue para eles não, venham não. Ele fala assim, ó. E o Senhor disse, chamem ele. O Senhor usa a mesma turma. Aí o texto fala que a galera vai nele e diz, levanta, tem bom ânimo, ele te chama. As mesmas pessoas que disseram cala a boca, agora pegam no braço dele, ajudam ele a levantar e mandam ele ter bom ânimo, levam ele até Jesus. Porque ser humano é isso, ora ele faz mal, ora ele faz bem. Todos nós somos assim. Se a gente não tiver coragem de se conectar, nunca veremos o tesouro do amor e da conexão por medo. Deus abençoará quem pela fé se conectar. O que eu percebo é que a gente às vezes fica tentando organizar uma vida à prova de Judas. Exato. Só que a vida à prova de Judas também é à prova de Pedro. É à prova de João. É à prova de Mateus. É à prova... Então, é... Tem gente maldosa, mas eu diria que é 1 para 11. Olha aí. Então, arrisque ter um Judas, porque nessa entrega de ter um Judas vai ter Pedro, vai ter Mateus, vai ter todos os outros. E o Judas vai cumprir o propósito ainda. Vai cumprir o propósito, vai formar Cristo em você. Agora, é claro que, vamos ser práticos, né gente? É sim, é. Essa conexão profunda não acontece do dia para a noite. Então, você não vai chegar para uma pessoa que você viu a primeira vez e falar, deixa eu contar que fui abusado. Não, não sei o que. Vai dormir lá em casa hoje. Não, você vai chegar para essa pessoa e começar uma relação e ir tentando se aprofundar. E essa pessoa pode demonstrar em pequenas coisas iniciais que não é uma pessoa confiável. E aí, é claro que em alguns momentos você não vai avançar com certas coisas. Então, não é uma utopia de você pegar qualquer pessoa e... E tem níveis, né Douglas? Porque entre os 12, Jesus tinha 3 que estavam em momentos que só eles estavam. Então, tem níveis diferentes. Mas a gente tem que ter com uma boa quantidade de pessoas, não sei quantas, conexões profundas. E com outras, um pouco menos, mas tem que ter conexão. Cativar leva tempo. Leiam O Pequeno Príncipe. Tem uma pergunta muito boa aqui, rapaz. Deixa eu achar ela, porque realmente foi forte. A pessoa se batiza no Espírito Santo quando se converte ou quando fala em línguas? Você quer a resposta certa ou a opinião de Diogo? Por que você está olhando para mim? Depende, né? Eu penso uma coisa, ele já pensa... Diga a sua opinião. Uma das coisas que eu mais gosto, gente, é... Aqui na igreja, é o fato da gente ter conexões profundas que vão além do campo das ideias. O amor supera a ideia. Exatamente. Eu sou arminiano. Diogo é calvinista. Eu sou pré-milenista histórico. Ele é amilenista. Eu creio que o dom de línguas é uma língua estranha. Ele crê que é um idioma. Eu creio que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Ele crê que só existe uma. E a gente se ama, tá vendo? Mas agora eu virei Bahia, por amor a você. Pronto. O Bahia nos une. É uma coisa, né? É uma coisa, né? É uma coisa a gente concorda. É assim, muitos... Tem uma corrente muito forte, sobretudo a doutrina reformada, que crê que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Efésios diz, selados pelo Espírito Santo de Deus. E que ali seria a própria evidência do batismo. João Batista diz que ele batizaria com água, mas depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Então, apontando para Jesus. Essa é um... E tem argumentos muito sólidos acerca disso. Diogo pode até falar mais. Outros creem, e até alguns irmãos reformados creem dessa forma. Exemplo clássico, Martin Lloyd-Jones. Um erudito teólogo dos maiores, que a gente já teve, crê que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção posterior à conversão. Como se fosse um poder a mais para testemunhar e para manifestar o dom do Espírito. Uma possibilidade de interpretação acerca disso, é que a gente vê em Efésios capítulo 19, Paulo encontrando pessoas, os apóstolos encontrando pessoas, crentes em Cristo. E ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, já criam. E aí eles disseram, nós nem sabemos do que se trata o Espírito Santo. E ele pergunta, então como vocês foram batizados? Eu falo, nós somos batizados no batismo de João. Ou seja, eles tinham testemunho de arrependimento e de crença. E naquele momento, os apóstolos oram por eles, e eles recebem o Espírito Santo. Aí a pergunta, então tem que falar em línguas? Penso que não. Paulo enumera diversos dons e deixa esse número em aberto, em 1 Coríntios capítulo 12, e termina esse mesmo capítulo perguntando, Pô Ventura, todo mundo vai ser apóstolo? Aliás, todo mundo vai falar em línguas? Todo mundo vai curar? E a resposta que ele deixou implícito ali é não. Nem todo mundo que é usado pelo Espírito Santo, que essa é a temática do capítulo, e ele diz, no verso 7, 1 Coríntios 12, 7, ele vai dizer, ora, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Nem todo mundo vai manifestar os mesmos dons. Então, para mim, o dom de línguas não é a única, pode ser uma, mas não é a única evidência de um batismo com o Espírito Santo. Até porque há diversas formas, diversas maneiras, a variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Maravilha. Quer falar bastante não? Não, não precisa falar não, tá certo já. Eu só quero falar só uma coisa, eu quero explicar muita coisa. Será muito longa a explicação para explicar tudo isso, mas uma coisa, eu acho que às vezes a diferença na prática disso é menor do que a gente pensa. Também acho, também acho. Porque mesmo quem pensa como eu, que o batismo acontece na salvação, na conversão, a gente também crê que temos que continuamente nos encher do Espírito. Então, a gente não criar não, ele receber o Espírito e nunca mais ele busca esse enchimento, não. Só que a gente entende esse enchimento não como um batismo, mas como um deixar, tomar a sua vida o Espírito Santo. Então, em Atos 2, eles são batizados com o Espírito Santo. Em Atos 4, diz que eles oram, a mesma galera ora, e são de novo cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito agora que está em você, vai te encher, você vai estar mais cheio ou menos cheio. Isso é a vazão que você vai dar. Se ele domina mais você, você está cheio. Se ele não te domina, você está esvaziado, mesmo tendo o Espírito. Entendeu? Mas na prática, não vai ser muito diferente. A única diferença é que talvez, quem crê na segunda bênção, crê que os dons só chegam aí. E quem crê que o batismo já é desde o início, crê, e é carismático como eu sou, crê que os dons estão presentes desde o... podem estar presentes desde o primeiro momento. Tem uma pergunta aqui para o pastor Douglas. Qual o principal desafio como pai, e como perceber que estou pronto para exercer a paternidade? Qual o principal desafio, e como perceber que estou pronto para a paternidade? Legal. Qual o principal desafio, né? Eu acho que o principal desafio é a pregação do evangelho para os seus filhos. Porque a gente é muito tentado a desejar filhos obedientes. E não, se ele está te obedecendo, não significa que ele tem um encontro com Cristo. Eu percebo, assim, que eles começam a sacar que é menos danoso obedecer, entendeu? Eles começam a perceber que, tipo, não funcionam certas coisas, então ele fala, tá bom, vamos obedecer logo, porque vai encurtar o processo. Pode virar um legalista, né? Exato. E aí ele vira um legalista. E às vezes a gente está feliz da vida com o nosso legalistinha em casa. Porque ele está obedecendo, facilitando o processo e tal. Então, é o filho mais velho. A verdade, gente, é que você está orando para ter em casa um filho mais velho e um jovem rico. Nossa. Pai, ele obedece todos os mandamentos desde a minha infância, faz tudo certinho, o que você manda ele vai, não sei o quê. Só que eles eram religiosos. E não tinham tido encontro com Cristo. Então, às vezes, o filho pródigo teve um encontro com Cristo e o outro não teve. Então, é desafiador para a gente, porque a gente tem que desejar que os nossos filhos encontrem a Cristo, mesmo que seja através de umas certas dificuldades. Quem está entendendo? Então, para mim, esse é o maior desafio, pregar o Evangelho. Então, às vezes, a Lu, a Luísa, percebeu mais que encurta o processo para obedecer. Então, às vezes, a gente tem que chegar para ela e falar, cara, eu sei que você está obedecendo aí, mas não é de coração isso aí. Eu sei que você está falando, Ah, sim, Senhor, meu Pai, perdão, nunca mais acontecerá. Mas, entendeu? E aí você começar a ir mais fundo no Evangelho. Então, esse é o maior desafio. Agora, não existe muito estar pronto para ser pai. É claro que tem questões, você tem uma esposa, né? É uma das questões. É importante começar bem, né? É importante, né? Mas a verdade é que o pai nasce quando a criança nasce, né? Até ali são teorias, né? Às vezes, você pode até ler um livro e tal. Mas o pai nasce quando a criança nasce. Eu acho que é mais a disposição de parar ou diminuir o viver para si mesmo, né? E estar disposto a entregar a sua vida pelo outro, a amar, a se negar, né? Então, o filho vem para nos salvar mesmo, sabe? O filho vem... Eu vi alguém dizendo assim, Quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filho, ele pisa em cima e termina de moer, né? Para te refazer. Então, a Bíblia diz que a mulher será salva dando luz a filhos. Eu creio que isso aplica também ao homem. Ao casal, né? A gente é salvo pelos filhos ali. Porque eles nos salva dessa maldição de viver para nós mesmos. Muito, muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui. Eu achei bacana a introdução que a pessoa fez. Pais. Uma pergunta super na paz mesmo. Nada polêmica. Aos pastores. Graças a Deus que eu sou pastor. Os senhores acham que há um sistema demoníaco em relação a esse modismo de ser pai de pet? Eu até gosto dos doguinhos. Mas filho é filho. Além de ser bênção. Acredito que uma coisa não pode suprir a outra. Hashtag conexão profunda. Mas super na paz. Nada polêmica. Tipo, a pergunta é super... Deixa Deus usar aí. Primeiro esclarecer que a Bíblia nos orienta a tratar bem os animais, né? O provérbio diz que o justo trata bem os animais. Isso é uma característica do homem e da mulher de Deus. Entretanto, eu creio que é diabólico sim. Essa ideia de animais mais importantes do que a imagem de Deus, que é o ser humano. Eu fiquei assustado. Uma vez, eu estava dando aula para adolescentes que estavam começando na fé, na igreja, né? E eu perguntei para eles assim. Gente, se for para salvar um cachorrinho ou uma criança numa estrada, vocês salvam quem? E metade da turma escolheu o cachorrinho. E quando eu perguntei para eles porquê, eles disseram um argumento interessante, né? Inteligente. Porque o cachorrinho sempre vai ser bom. E a criança pode crescer e ser ruim. Então, o cachorrinho, ele... Entendeu? Então, mais uma vez, o quê? A desconfiança. A desconfiança impede o amor. O medo do outro impede o amor. Então, por medo de se relacionar, a gente está pegando o cachorro porque é mais seguro e colocando no lugar, o pet, no lugar que ele não deveria estar. Então, eu creio sim que tudo que é mentira é diabólico. O pai da mentira é o diabo. E essa coisa de animal mais importante do que a gente é uma mentira. Eu vi uma reflexão uma vez. Achei bem interessante. Por que está acontecendo isso, né? Da gente, ou muitos estarem assim, sustentando, suprir uma carência nos animais. E eu vi uma reflexão interessante que é porque o animal não fala. E quando você está diante de um ser que não fala, você impõe sobre ele o que ele está pensando e sentindo. Então, você chega e fala, ele me ama. Ele gosta muito de mim. É o meu melhor amigo. Por quê? Porque como ele não fala, você pode pôr sobre ele as falas. E quando você está se relacionando com um ser humano, ele fala. Mais complexo. E aí, ele não fala o que você quer ouvir. Ele não fala o que você quer que ele fale. Ele não pensa o que você quer que ele pense. Ele não sente por você o tempo inteiro o que você quer que ele sinta. Você não consegue controlá-lo. E eu achei muito interessante essa reflexão. E aí, eu comecei até a pensar, abrindo um parênteses, quantas pessoas não são pai de pet, mas tem um Deus pet. Olha aí. Um Deus que não fala. E aí, você impõe sobre ele o que você acha que ele fala e sente por você. Por isso que é o perigo de abrir a Bíblia. Porque nós temos um Deus que fala. A gente não tem ídolos que são mudos. A gente tem um Deus que fala, mas ele não fala o que a gente quer ouvir. Então, eu acredito que um dos motivos dessa substituição é o medo. O medo. O medo. Porque ter um filho é correr o risco de falhar, é correr o risco de se ver ali, né? O filho é muito espelho nosso, né? A gente vê os filhos toda hora, eles fazem coisas que a gente faz. E a gente se irrita com a gente, né? Porque ele tá fazendo um negócio que você faz. Exatamente. Então, é realmente... Tem muito a ver com medo. Por isso que a única mãe de pet que eu respeito é a mãe do Petkovic, o jogador de futebol. A única. De lei, de lei, de lei. Pastor Douglas. A tecnologia tem sido representada nos dias atuais como árvore do conhecimento. Como utilizar esse meio que está tão na moda, de uma maneira eficiente para o reino de Deus, sem sermos roubados? Interessante o sinal. Muito bom, muito bom. Então, eu acredito... Tem um livro muito legal que a gente lançou lá, que é A Pirâmide da Sabedoria. Bem legal. E ele lida com essa questão. E ele vai dizer, ele vai comparar a informação, o conhecimento com a comida, né? Então, ele usa esse negócio da pirâmide, porque há muito tempo saiu a pirâmide nutricional. E dizia que a base, que é maior, né? Deveria ser... É o que mesmo, Val? A base da pirâmide? Da nutricional? O que deveria comer mais, assim? Quem lembra? Carboidrato. Não, eu sei o que é carboidrato. Não, acho que não era. Era grãos, acho. Acho que é grãos. Aí, depois, frutas e verduras. Aí, depois, proteína e tal. E a última coisa na pontinha era açúcar. Coisas doces e tal. Então, tinha isso. Aí, ele vai fazer, então, a pirâmide de como a gente deveria alimentar o nosso conhecimento. Então, ele coloca na base a palavra de Deus. Então, a principal fonte de conhecimento para a gente deveria ser a palavra. Aí, depois, ele coloca as coisas criadas. Depois, a arte, a arte e tal. E, por último, as mídias sociais. Só que a gente tem vivido uma coisa invertida. Primeiro lugar que eu vou para ver o que é verdade. Às vezes, são as redes sociais. É o que está sendo produzido. E, depois, eu olho para outras coisas e a pontinha ali é a palavra. Ele falou, então, isso é um caos. Isso é uma destruição. Porque seria como eu inverter e a base da minha alimentação ser açúcar. E, por último, ali eu como uma banana e acho que vai ficar tudo bem. Não, eu vou destruir meu corpo. Assim como a minha alma está sendo destruída nesse processo. Então, assim, eu não sou contra. Eu acredito que é uma bênção. Vocês estão aqui porque a gente fez alguma coisa através da internet. Então, tem ali coisas boas. Mas, não deve ser a base da nossa alimentação. Precisa ser a palavra primeiro. Precisa ser a encher da palavra. Depois, tem a igreja também. Tem a comunhão. Aí tem a criação. Tem a arte. E aí tem também as redes sociais. Então, ela precisa entrar no lugar devido dela. Ela não pode ser o que está sendo hoje. É o lugar principal para onde você vai para encher a sua cabeça. Uma coisa legal que ele orienta lá é você ter propósito no uso. Então, por exemplo, vou entrar aqui para ver quanto foi o jogo e ver o replay do jogo. Aí eu entro e eu vejo quanto foi o jogo e o replay. Poxa, fiquei sabendo que teve o congresso lá do... Você entendeu errado. Eu quero ver as fotos de como foi o congresso. Aí você entra. Poxa, como é que será que está a minha tia? Deixa eu ver aqui como é que está a minha tia. Então, você tem um propósito. Ele diz. Agora, como a gente está fazendo, é muito perigoso. E o exemplo que ele dá é maravilhoso. Ele fala assim. Você teria coragem de ficar de pé numa praça aqui da cidade. E aí eu vou vendar você. E aí você vai ficar na praça com a boca aberta. E todo mundo que passar pode pôr alguma coisa na sua boca. Vamos fazer esse desafio? Não, porque alguém pode chegar lá e pegar um cocôzinho de pombo e colocar na sua boca. Quem pode pegar um veneno e pôr na sua boca. Ele falou. Então, é isso que você está fazendo, rolando. Você está de boca aberta falando. Vamos ver qual é a próxima coisa que vai entrar na minha alma. E você não sabe qual é a próxima coisa. E direto a gente está sendo envenenado. Então, ele fala para você entrar com propósito. Eu vou fazer isso daqui. E é por causa da forma que o algoritmo está agora. Muito forte. Muito forte. Cinco segundos aí para eu refletir. Boa noite. Como lançar por terra crenças limitantes, como o complexo de inferioridade, síndrome de sabotador e tantos outros, visto que as mesmas fortalecem a dificuldade de se conectar e ter um sentimento de pertencimento não só no corpo de Cristo, mas também entre os indivíduos. Eu vou deixar para os coaches aqui. Vou desbloquear. Douglas Massal vai responder aqui. Vamos desbloquear sua mente. Então vamos lá. Diogo Brunet e Douglas Massal. Vamos todo mundo que ele está. Assim, sério agora. Ela falou síndrome do impostor, não foi? Ele falou de inferioridade. Inferioridade. Crença limitante. Crença limitante como complexo de inferioridade e síndrome de sabotador e tantos outros. Pronto. Sabotagem geralmente está ligada à culpa. Sabotagem geralmente é um mecanismo de autopunição. Todo mundo tem uma consciência. Então, quando você tem algo não resolvido com a sua consciência, ela lhe pede uma resposta. Sabotagem geralmente é eu dizendo, eu não posso viver isso porque eu não sou digno disso, isso eu não mereço, eu errei, então eu vou e me puno. A solução não é a solução do mérito. A solução do mérito, como o Saulo pregou muito bem aqui, ela é equivocada. A solução é da graça. Na graça eu vou ouvir, eu não mereço de fato coisas boas de Deus. Mas o Senhor é bom e na cruz Ele fez cair sobre Jesus os meus pecados. Então, você tem que acreditar que o seu pecado foi vencido na cruz do Calvário. Você tem que acreditar nisso, de fato. Pense naquele pecado que você cometeu. Aquele pecado que você cometeu, aquela coisa triste, feia. Aquele pecado, Jesus pagou por ele. Então, quando eu aceito de fato isso, eu não quero mais me punir. Porque o meu pecado de fato foi punido. Você entende? Então, eu paro de me sabotar. O outro que ele falou, complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Paulo fala em Romanos 12, 3, que todo mundo deve ter um conceito sobre si mesmo. A gente tem que pensar em nós mesmos. Mas, pela fé. Então, na verdade, eu tenho que construir o conceito que a fé me permite ter. O que é que a fé diz que eu tenho? O que é que Deus diz que eu sou? E tenho que me apegar a isso de todo o meu coração. E é um processo, não é do dia para a noite. Mas tem que ir construindo essa identidade a partir daquilo que Deus diz sobre nós. Então, você não é o que o coach fala. Mas, também, você não é o que o seu inimigo diz. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Então, acreditar nisso vai fazer você vencer o complexo. Maravilhoso. Tem um texto interessante de João 8, que Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo. E aí, eles falam, ah, você está falando de você mesmo. Então, é falso esse testemunho seu. E aí, ele diz assim, na lei diz que é necessário duas testemunhas para que seja verdadeiro. Então, eu estou dizendo isso sobre mim e o pai diz isso sobre mim. E o que eu aprendo aí? Que tudo que você fala sobre você, que não tem uma segunda testemunha, que é o pai, é mentira. Forte. Muito bom. Então, quando você diz, eu sou um lixo. Aí, você fala, o pai fala isso de você? Não. Então, isso é mentira. Porque você precisa da segunda testemunha, afirmando junto com você, para que isso seja verdade. Agora, você vai ter coragem de abrir mão dessa mentira? Não adianta só a gente identificar mentiras aqui, gente. Você continua vivendo ela? Você não abandona ela? Você é arrogante e continua agarrado nela, em vez de agarrar no que Deus falou sobre você? Agora, qual é um dos motivos da gente fazer isso? É o mesmo motivo da Val não aprender a mexer em certas partes do celular dela. Porque a Val tem um conceito. Se eu aprender, eu sou o responsável. Aí, eu falo, não, vem aqui que eu vou te explicar. Ela, não, não precisa me explicar não. Faz aí para mim. Por que que a gente não vê em certas coisas? Jesus, ele perguntava assim para as pessoas. Você quer ser curado? E, às vezes, essa pergunta parecia, tipo, mega óbvia, né? Tipo, se você chegar para um cego, falando, você quer ser curado? Parecia até uma pergunta meio óbvia. Mas, do que que estava por trás dessa pergunta? Jesus estava dizendo o seguinte. Tem muito benefício em ser doente. Você está disposto a abrir mão desses benefícios de ser doente? Porque, se eu te curar, você não vai poder mais pedir esmola aqui amanhã. Você vai ter que arrumar emprego. Porque, se eu te curar, não vão mais te ver como coitadinho. Porque, se eu te curar, você não vai poder usar isso de muleta, que você dá de desculpa para várias coisas que você não faz. Você quer ser curado? Por que que você fica se sabotando? Porque, se você parar de sabotar, você vai avançar com a sua vida. E, se você avançar com a sua vida, você vai se tornar responsável por mais coisas. Você não vai poder ficar usando mais esses seus fracassos para não assumir responsabilidades. Tem um monte de coisa para fazer aqui. Tem uma cidade para alcançar. Mas, você não pode, né? Porque, você tem aí as suas mazelas, as suas coisas que você não lida há 20 anos. E, aí, outros têm que se levantar para fazer, porque você ainda continua agarrado nisso daí. Você quer ser curado? Porque, vai ter um monte de benefícios que você vai perder. Tem umas filas de prioridade que você não vai poder entrar mais. Se você for curado. Você vai ter que enfrentar as mesmas filas de todo mundo. Você quer ser curado? Então, assim, o lance é que tem muita responsabilidade para assumir quando a gente está são. E, às vezes, a gente fica se sabotando porque a gente não está disposto a pôr a mão nas coisas que a gente vai ter que pôr a mão se a gente for curado. Porque, quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou para morrer. Exatamente. Para entregar a vida. Ele não vai deixar mais você ficar protegendo a sua vida. Ele fala assim, você quer ser meu discípulo? Negue o seu discípulo, toma a sua cruz e me segue. Ou seja, eu te salvei agora para você poder morrer junto comigo. E, aí, nossa, a gente não quer morrer. E, é por isso que a gente não vai. Então, essa questão é muito real. O complexo de prioridade, o de sabotar. Tudo isso é muito real. Mas, está ligado a esse medo nosso de assumir a responsabilidade. Uma vez eu vi um pastor experiente dizendo assim, tem uma lógica no ministério. É assim, se você for fiel nos poucos problemas, sobre o muitos te colocarem. E, essa é a real. Quanto melhor você estiver, mais problemas o Senhor vai confiar em você. Você quer ser curado? Muito forte. Olha, tem uma pessoa aqui que enviou dez perguntas. Dentre elas, uma boa. Acreditam que o anticristo pode ser um sistema e não um homem? Hashtag, bora, Bahia. Essa é boa. Mas, o final. O final, gostei. Sim, acredito. Eu acredito que o anticristo, ele... Assim como a besta, ele tem tudo para ser um sistema. Pode ser uma pessoa? Pode. O apocalipse, ele tem uma linguagem propositadamente metafórica. Ele... E eu sou de uma corrente doutrinária que acredita que o apocalipse era tanto sobre fatos passados, porque ali eles estavam usando metáforas para falar sobre o sistema romano vigente, que afrontava o sistema de Deus, o reino de Deus a ser implantado na terra. Sobre poderes humanos. E esse mesmo sistema, essa mesma métrica, esse mesmo método de poder humano que confronta o reino de Deus e que impede o avanço do reino de Deus, ele se repete no futuro. Ele também é o fechamento da era humana. Então, ele aponta para o passado, ele descreve uma situação presente que eles viviam, mas ele também é profético. Ele também aponta para o fim dos tempos. E, naquele momento, até o César que se levantava, e a gente sabe que não existia só um César, era vários Césares, porque o César é a tradução da expressão Curios ou Kyrios, que quer dizer Senhor. E é uma expressão, por exemplo, usada para Deus, para Jesus. Jesus é chamado de Kyrios. Então, essa expressão Kyrios vai dar origem à palavra César. Então, Jesus era o nosso César. E, por isso, não era sobre um homem. Era sobre um sistema. Sobre uma métrica de poder humano que se opõe e se contrapõe ao poder de Deus. Então, assim, eu entendo que tanto a besta quanto o anticristo são sistemas humanos que se colocam em fontes de poder para se opor ao avanço do reino de Deus. Você vai ver que a marca da besta, ela é um sinal a ser posto na mão e na testa. E não é chip. Se a marca da besta for um chip, para mim, deve ser o chip. Porque eu não gosto muito desse estilo. Mas, não se fala em chip ali. É uma marca na mão e na testa para evidenciar que as pessoas aliançadas com esse sistema terão pensamentos, ou seja, uma ideia e um comportamento, obras alinhadas com esse sistema. Então, para a minha leitura do Apocalipse, é muito mais plausível a ideia de um sistema e não de um ser humano único como o anticristo e assim como a besta. Eu interpreto que vai ter as duas coisas. Um sistema do anticristo e uma personificação ali. Meio copiando o reino de Deus e um Messias, o Cristo ali. Um líder notável do sistema. Você me pensa assim. Maravilha. Uma outra pergunta direcionada do pastor Douglas. Os demais pastores também se quiserem somar, porque é uma pergunta interessante. Sobre as pessoas que foram feridas na igreja e não querem mais ter comunhão. Como fazer com elas? Direto para o hospital. Eu acho importante que uma coisa da maturidade que vai nos ajudando é a gente ir diminuindo a questão da generalização. Então, eu fui machucado por uma, duas, três pessoas em uma comunidade. Então, quer dizer, igreja machuca. Então, isso é infantil. Então, é como namorou um Cláudio e deu errado. Então, nunca mais namorarei um Cláudio. Isso é ilógico. Isso é infantil. Isso não tem sentido. Porque foi aquelas pessoas, aquela comunidade, às vezes, tinha um sistema ruim, a forma que era feita. Então, a gente não generalizar para a igreja. E aí só tem um jeito dessa cura. Que é como foi dito aqui. É se abrir novamente e deixar o Senhor usar outras pessoas para gerar essa cura. É só a igreja que pode curar esse ferimento. É só você se abrir novamente para amar e ser amado. Agora, uma coisa que facilita para você não se machucar de novo é que você não vá na expectativa de receber, mas você... Porque essa mensagem que o Diogo ministrou, ela pode ser usada. Eu digo que as pessoas usam as mensagens para benefício próprio. Então, ela pode chegar para nós e falar assim, vocês não são família nada, esse negócio que você pregou é tudo mentira, porque ninguém me procurou. A mensagem não é para as pessoas procurarem. A mensagem é para você sair procurando os outros. Então, eu não posso usar essa mensagem. Ninguém ligou para mim. Olha aí, isso é tudo falso. Não. A pergunta é para quantas pessoas você ligou. Porque a mensagem não era para você usar para benefício próprio, mas para te ferir, para você fazer. Então, você tem que ir para a relação com menos expectativa de que você vai receber e com mais responsabilidade de entregar, de amar, de servir. E lógico que nesse processo você vai encontrar pessoas que devolvem, pessoas que também vão te amar e você vai ser também alimentado nesse processo. Mas, geralmente, os nossos machucados vêm dessa expectativa. Então, por exemplo, Jesus não tinha expectativa em nenhum discípulo. Então, ele não saiu machucado e frustrado nesse sentido. O machucado realmente eram os flagelos. Mas não, meu Deus, estou decepcionado com todos vocês. Não. Porque depois que ele ressuscitou, ele estava lá, cozinhando já para eles, chamando de volta, curando todos. Porque ele estava ali para servir e não para ser servido. Muito bom. Só pega esse gancho do que o Douglas falou, quando Jesus vai restaurar Pedro, ele é tão maduro, mas ele é tão maduro que ele nem toca no que Pedro fez. Ele se foca numa coisa. Pedro, você me ama? É isso que importa? Então, e não é porque ele queria saber, porque tanto que Pedro fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. É para lembrar o próprio Pedro, que é possível, mesmo depois da falha, deixar o amor fluir de novo. E tem um negócio lindo nessa cena, que está escrito assim, depois de comerem, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? O problema é que a gente quer fazer a pergunta antes para ver se vai comer. Exatamente. Pedro, tu me amas? Não. Então, já nem tem peixe para você. Muito bom. Eu penso que esse assunto está diretamente ligado com o perdão. Eu penso muito no exemplo de Caleb. Caleb, Caleb vai junto com outros dez espias, e ele, só ele mais um, dizem, gente, a terra é boa, é nossa, bora invadir, vamos tomar a boca. Só ele mais um. Mas tem dez, que dizem, você é maluco, rapaz, a gente é gafanhoto, os caras vão pisar na gente, não dá não, o pessoal lá de Simões Filhos, você é doido, não dá não. Não vá, é barril. E ganhou dez. Cara, Caleb tinha tudo para passar 45 anos dizendo, eu avisei, eu avisei, eu falei, que era para tomar, agora a gente está rodando um monte de CI, que já estou tonto, parece um culto pentecostal, só faz rodar. Mas não, depois de muito tempo, ele recebe a herdade, recebe a terra, eles conseguem entrar, e Caleb diz, cara, hoje eu estou tão forte, como naquele dia que eu vi essa terra pela primeira vez. Ele faz uma coisa que é essencial na vida de todo mundo, que está na igreja. Porque se você está na igreja cinco minutos, você já se estressou com alguém. Eu não conheço ninguém que é crente há mais de dez minutos e não foi ferido dentro da igreja, dentro das relações. Todo mundo. A gente é bem féril, né, Paulo? Porque é sempre o outro que fere, né? É. E você nunca feriu ninguém. Bença. Eu fui muito ferido e você não fere ninguém, anjo. É. É o ursinho carinhoso. É tão engraçado isso. Tá bom, seu devinho Leonardo. Calma, Diogo Dantos. Mas assim, uma das melhores definições sobre o perdão que eu conheço é que o perdão, ele é a vitória, o triunfo, melhor dizendo. O triunfo... O triunfo... O perdão, ele é o triunfo do futuro sobre o passado. É quando você deixa o futuro vencer o passado. É quando você se abre para novas oportunidades e deixa que elas, que a possibilidade de ver coisas boas, suplantem a lembrança de ter vivido uma coisa ruim. Então, acreditando e confiando em Deus, a gente consegue perdoar muito mais fácil. porque a gente tem um fundamento sobre o qual nossa relação com o próximo está estabelecido, como o Diogo bem pregou. O perdão é a vitória do futuro... Não, triunfo. Sobre o passado. Não sei, eu vou postar no Instagram, é isso aí. Vai lá. Gente, a última pergunta agora, porque ainda temos uma outra ministração hoje. A Igreja do Senhor ainda tem muita dificuldade de lidar com a questão do homossexualismo dentro da própria Igreja. Como lidar com isso em meio a tantos casos? Você que tem um testemunho forte. Assim, Diogo e Douglas são São Paulinos. Eu acho que tem mais propriedade para falar. Gente, tem um texto que esqueci desse texto agora, que fala assim, que a gente deve falar a verdade em amor, né? Verdade e amor. Verdade e amor. Qual é a verdade sobre a prática homoafetiva? A verdade, segundo a palavra de Deus, é que é pecado. e que não é a vontade de Deus. Nós acreditamos em Deus e a vontade dele é boa. Amém, gente? Então, se ele diz que isso não é bom, é porque isso é ruim. A gente acredita nisso. Entretanto, a gente tem que saber acolher o pecador confrontando o seu pecado. Eu acho que o nosso grande problema é colocar esse pecado como o supra-sumo dos pecados. Né? E não é. Esse é um dos pecados. Todos os nossos pecados são desagradáveis a Deus. Então, como tratar quem vive na prática homoafetiva? Da mesma forma que a gente trata qualquer pessoa em qualquer pecado. Ensinando, confrontando, disciplinando se for necessário, ensinando a verdade. O pecado, os pecados, vamos chamar assim, então, pensa numa árvore, né? Os pecados, eles são os frutos, né? Então, você citou esse, a homossexualidade, que a Bíblia vai chamar de um pecado, mas tem esses outros, né? Como a mentira, como a avareza, como a glutonaria, como a imoralidade sexual, mesmo que seja hétero. Então, tem os pecados. Todos eles vêm de uma raiz. e a raiz é o pecado. E o pecado é ter abandonado a Deus e ter se entregue a ídolos, ter se entregue às paixões do seu próprio vento. Então, assim, o pecado de abandonar a Deus vai fazer com que você busque alguma outra coisa. Então, é como se o pecado de abandonar a Deus misturado com a sua história vai gerar os pecados para uma área. Então, alguém que viveu uma história complexa nessa área da sexualidade na sua vida, na sua infância, quando ela abandona a Deus, ela vive a vida sem Deus, ela vai gerar um fruto para uma área. Quando alguém nasceu numa família, por exemplo, que tudo girava em torno de dinheiro e tal, e só se falava sobre isso, o abandonar a Deus pode empurrar ele para gerar frutos do pecado para uma outra área. Então, só que a solução de tudo isso está aqui. Não adianta a gente ficar colhendo essas frutinhas, porque vai passar um mês, vai nascer de novo. Então, a solução está aqui, que é esse coração que abandonou a Deus verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas e confiar nele, como a gente falou na primeira, eu começo a confiar meu plano de felicidade para ele. E aí eu começo a perguntar para ele, qual é a tua vontade e o que o senhor tem para mim? E aí eu começo então a andar nessa vontade dele e as coisas começam a se alinhar na minha vida, seja para que lado foi. Entendeu? Então, como lidar é da mesma forma que a gente lida com todas as outras coisas. A gente reconhecendo que esse fruto é pecado, mas atacando mesmo a raíza. A Andrea Vargas tem uma expressão que eu acho muito interessante, ela diz assim, que a gente caiu no erro de acreditar que a heterossexualidade encobre uma multidão de pecados. A ponto de as pessoas dizerem, poxa, estou traindo minha esposa, estou vivendo uma vida absolutamente desonesta no meu trabalho, eu minto para todo mundo, mas pelo menos eu não sou gay. E aliás, até no ministério é um desafio, porque assim, se a gente vê um cara muito capacitado, ali, pô, esse cara é uma benção, você vê que ele tem uma vocação, ele prega bem, ele serve aqui na igreja bem, mas ele é muito foqueiro, dá para tratar, né? Agora, esse cara é uma benção, ele prega bem, ele serve muito aqui na igreja, mas ele é meio fresco. E aí? o que a gente faz? O peso é totalmente diferente, o peso é totalmente diferente, e isso está em nós, a ideia desse peso, dessa gradação, foi a gente que deu. No tempo de Cristo, existia homossexualidade, e obviamente, a Bíblia tem uma verdade, e ele não autorizou ninguém a dissipar essa verdade, eu acho que é um tema muito claro na Bíblia, sobre o que é isso, mas, eu gosto sempre de falar, e o Diogo falou, a verdade em amor, e esse, esse é o binômio que a gente tem que atingir sempre, a verdade sem amor, é crueldade, mas o amor sem verdade é só sedução, a gente parece que está escolhendo entre um, ou a gente prega o amor sem a verdade, e acolhe de uma forma, a sonegar do pecador uma verdade, como o médico que sonega do doente que ele tem câncer, sonega a informação a ele, está tudo bem, o importante é estar aqui, e o camaril câncer crescendo, mas a gente opta só pela verdade no outro extremo, e sem qualquer tipo de amor, sem qualquer tipo de trato, exclui, e manda para fora, a Bíblia nunca mandou um pecador procurar a igreja, mas a Bíblia sempre mandou a igreja procurar os pecadores, e se você quiser saber minha opinião, lugar de gay, é dentro da igreja, lugar de homossexual, é dentro da igreja, lugar de pecador, é dentro da igreja. Glória a Deus, uma salva de palmas para todo o período de perguntas aqui, que Deus abençoe muito a todos vocês, pastor Saulo.